Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Transistor Bipolar. Definindo objetivos, aprender sobre os transistores bipolares, conhecer as principais aplicações. Com o passar dos anos, a indústria dos dispositivos semicondutores foi crescendo e desenvolvendo componentes e circuitos cada vez mais complexos, à base de diodos. Em 1948, na Bell Labs, um grupo de pesquisadores apresentou um dispositivo formado por três camadas de material semicondutor, com tipos alternados, ou seja, um dispositivo com duas junções. O dispositivo recebeu o nome de Transistor. Na esquerda, temos os três pesquisadores, John Barden, William Shockley e Walter Braynton, do Laboratórios Bell. E na direita, o protótipo do primeiro transistor. O impacto do transistor na eletrônica foi grande, já que a sua capacidade de amplificar sinais elétricos permitiu que, em pouco tempo, ele, muito menor e consumindo muito menos energia, substituísse as válvulas, na maioria das aplicações eletrônicas. O transistor contribuiu para todas as invenções relacionadas, como os circuitos integrados, componentes optoeletrônicos e microprocessadores. Praticamente todos os equipamentos eletrônicos projetados hoje em dia usam componentes semicondutores. As vantagens sobre as difundidas válvulas eram bastante significativas, tais como menor tamanho, mais leve e mais resistente, não precisava de filamento, mais eficiente, pois dissipa menos potência, não necessita de tempo de aquecimento, menores tensões de alimentação. O transistor pode controlar a corrente. Ele é montado em uma estrutura de cristais semicondutores, formando duas camadas de um tipo N e, no meio delas, o outro cristal, tipo P. Cada uma dessas camadas recebe um nome em relação à sua função na operação do transistor. Temos na tela quatro desenhos. À esquerda, o transistor NPN, apresentando suas camadas. Em segundo, a sua representação nos circuitos eletrônicos. Na terceira figura, o transistor PNP. E na quarta figura, a sua representação nos circuitos eletrônicos. Camadas, símbolos e encapsulamento. Temos na esquerda, novamente, a representação dos dois tipos de transistores, NPN e PNP. Logo abaixo, suas representações para os circuitos eletrônicos. E a identificação de cada terminal, coletor, emissor e base. À direita, temos os vários encapsulamentos possíveis para o transistor. Características construtivas. O emissor tem a propriedade de emitir portadores de carga. A base é muito fina. Não consegue absorver todos os portadores emitidos pelo emissor. O coletor é a maior das camadas, sendo responsável pela coleta dos portadores vindos do emissor. Da mesma forma que nos diodos, são formadas barreiras de potencial nas junções das camadas P e N. O comportamento básico dos transistores em circuitos eletrônicos é fazer o controle da passagem de corrente entre o emissor e o coletor, através da base. Para isso, é necessário polarizar corretamente as junções do transistor. Como principais aplicações para o transistor, temos amplificador, chave eletrônica ou interruptor e oscilador, gerador de onda quadrada. Funcionamento como amplificador. Transistor do tipo NPN. Precisamos polarizar diretamente a junção base-emissor e inversamente a junção base-coletor. Dessa forma, a corrente de coletor passa a ser controlada pela corrente de base. Aqui na malha da esquerda, temos uma fonte e um resistor. A corrente que sai dessa fonte entra na base, polarizando com mais e saindo no emissor, polarizando com menos. Base-emissor, PN, se comporta como um diodo. Nessa polarização direta, ocorrerá a circulação de corrente na malha da esquerda. A polarização reversa, aqui se fala o enunciado base-coletor, é representada aqui na malha da direita. Quando ocorre a circulação de corrente pela base, o excesso de elétrons é capaz de atravessar a região da base e chegar de modo a realizar rearranjos eletrônicos entre elétrons e lacunas, permitindo agora a passagem de corrente entre coletor e emissor. Muito importante lembrar, a corrente que passa entre coletor e emissor é controlada pela corrente da base. Ao acabar a corrente da base, também se acaba com a corrente entre coletor e emissor. Um aumento na corrente da base provoca um aumento de corrente no coletor. A corrente de base sendo bem menor que a corrente de coletor, uma pequena variação de IB provoca uma grande variação de IC. Isso significa que a variação de corrente de coletor é um reflexo amplificado da variação de corrente na base. O fato do transistor possibilitar a amplificação de um sinal faz com que ele seja considerado um dispositivo ativo. Este efeito de amplificação, denominado ganho de corrente, pode ser expresso matematicamente pela relação entre a variação de corrente no coletor e a variação de corrente na base. Isto é, ganho beta é igual a delta IC sobre delta IB. Aqui temos a representação de uma pequena variação de corrente na base, refletindo em uma grande variação de corrente no coletor. Tensões e correntes no transistor, o transistor se comporta como um nó elétrico. Dessa maneira, a corrente de emissor é a soma das correntes de coletor mais a corrente de base. Adianto que a corrente de emissor é praticamente igual à corrente de coletor, uma vez que a corrente de base é muito pequena em relação à corrente de coletor. E em termos de tensão, este lado da direita, VCE, é igual à soma das outras duas tensões do lado oposto, VCB mais VBE. E o que acontece para o transistor NPN se reflete no transistor PNP. Curva característica, podemos trabalhar com a chamada curva característica de entrada para cada valor constante de VCE. VBE, varia-se a tensão de entrada VBE, obtendo-se uma corrente de entrada IB, resultando no gráfico da figura ao lado. Então, mais uma vez reforçando, base emissor é PN, uma junção PN é um diodo. Como tal, ele se comporta de maneira semelhante ao gráfico que a gente já conhecia do diodo. Ele passa a conduzir por volta de 0,7 volts. O diferencial agora é que a gente relaciona também a tensão coletor e emissor. E para cada tensão que o transistor trabalha, ele vai fornecer uma curva separada. Observe-se que é possível controlar a corrente de base variando a tensão de base emissor. Então, está aqui a base, a tensão base emissor está no eixo X. Se eu fico variando entre 0,7 e 1, é possível controlar a quantidade de corrente nessa base. E esse controle, já adianto aqui para a turma, é realizado com resistências. Então, se você tem uma tensão de entrada constante, eu instalando um potenciômetro que varia a resistência, vou obter uma corrente na base variável. Outra maneira é manter uma resistência constante e variar a tensão de entrada. Para cada constante de corrente de entrada IB, variando-se a tensão de saída VCE, obtém-se uma corrente de saída IC, cujo gráfico tem o seguinte aspecto. Então, conforme mencionado na tela anterior, que existia VCE em vários valores, aqui teremos vários valores de IB possíveis para um determinado transistor. Aqui na base temos o VCE, aqui no eixo X e no eixo Y a corrente de coletor. Então, vejam que são esses dois parâmetros que vão definir o estado de operação desse transistor. E por isso que o gráfico é dividido em três regiões. Região ativa, essa região mais central, se eu quero que o meu transistor trabalhe como amplificador. Então, vejam que uma maneira de fazer isso é calcular a resistência de modo que ele opere na metade da tensão. Então, se eu obter aqui uma tensão de 10 volts e uma corrente entre 3 e 4 miliamperes, esse transistor conseguirá trabalhar na região ativa como amplificador. Temos agora a segunda região, a região de saturação, onde a tensão VCE é muito baixa, praticamente zero, mas ele tem valores altos de corrente. Então, podemos dizer que o transistor se assemelha a uma chave fechada, passa corrente, mas não tem tensão. E a última região, a região de corte, aqui próximo ao eixo X, vejam que ele vai ter tensão, mas a corrente aqui é muito baixa, de maneira que ele vai se assemelhar com uma chave aberta. Tem tensão, mas não tem corrente. Funcionamento como chave. A utilização do transistor nos seus estados de saturação e corte, isto é, de modo que ele ligue conduzindo totalmente a corrente entre emissor e coletor, ou desligue sem conduzir corrente alguma, é conhecido como operação chave eletrônica. O resistor ligado à base é calculado, de forma que a corrente multiplicada pelo ganho dê um valor maior do que o necessário para o circuito do coletor, no caso do exemplo a seguir, uma lâmpada. Então, temos aqui a operação como chave eletrônica, a lâmpada de 12 volts, um transistor BD-135 e um resistor de 1K conectado na base. Ao fechar a chave S1, circula uma corrente pela base que ativa o transistor, consequentemente ativando a lâmpada de 12 volts. aqui as duas representações, transistor cortado é uma chave aberta, ele opera próximo ao eixo X do gráfico, e transistor saturado é uma chave fechada conduzindo corrente IC, se localizando próximo do eixo Y do gráfico. Funcionamento como oscilador, trata-se de um amplificador em que sua saída tenhamos um sinal com frequência e amplitude definidas. Não nos detalharemos, mas aqui apresento um exemplo com transistores PNP e um exemplo com transistores NPN. Temos dois sinais de saída opostos. Então, normalmente a gente chama de Q um sinal e Q barrado ou Q complementado como sendo o seu sinal inverso. E aqui embaixo, para esse oscilador da direita, a fórmula que calcula a frequência do sinal. Continuar veremos dois exemplos de circuitos, mais comuns para a polarização do transistor. A primeira delas, o primeiro deles é o circuito de polarização em emissor comum. Nesta configuração, a junção base-emissor é polarizada diretamente e a junção base-coletor reversamente. Já tínhamos comentado esse circuito anteriormente. Para isso, utilizamos duas baterias e dois resistores para limitar as correntes e fixar o ponto de operação ou ponto de funcionamento. Então, no vídeo de exercícios, veremos como obter esses valores, como proceder no exercício. Mas já adianto aqui ao lado as fórmulas que utilizaremos. temos o próximo circuito, circuito de polarização emissor comum com corrente de base constante. Então, vimos o problema de ter duas fontes para alimentar o circuito anterior. Dessa forma, foi desenvolvido o próximo circuito. Então, para eliminar a fonte de alimentação na base, VBB, pode-se utilizar somente a fonte VCC para garantir as tensões corretas para o funcionamento do transistor RB, deve ser maior do que RC. Então, está aí uma proposta alternativa para se excluir a fonte da base. E aqui na direita, as fórmulas que utilizaremos. resumindo, aprendemos sobre transistores bipolares, conhecemos as principais aplicações. E para concluir esta apresentação, deixo meu contato na tela. Qualquer dúvida, poste no mural do Google Sala de Aula, reveja esta videoaula ou consulte o material de apoio. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.